Fala rapaziada, mais um vídeo no canal aqui para vocês, para trazer o panorama do final de semana da galera da região dos lagos, dos atletas e tudo mais. A gente começa falando da Carol Ribeiro, a surfista cabofrense está tendo um ano mágico até agora. Acabou de fechar um patrocínio muito grande, fez bonito no WQS, é a primeira brasileira no circuito fêmea no WQS e está mandando bem no ano de 2020. E o prodigio de Cabo Frio, Pablo Gabriel, é o grande campeão do circuito da RIP Cool Ground Church. Ele conseguiu esse feito após ganhar a segunda etapa na Barra da Tijuca no último final de semana. E também no final de semana rolou a etapa do circuito Norte Fluminense de Surf, lá no Porto do Açú. E o surfista de Búzios, Hugo Neto, mandou muito bem em fazer um final, ficando com a terceira colocação. E quem fez bonito também no Porto do Açú, foi o Vitor Riba de Figueira, ficando com a terceira colocação na sua categoria. Valeu galera, até a próxima. Essas foram as informações do final de semana. A galera mandou muito bem na região. Valeu, até a próxima. Compartilha, manda pra galera. Valeu, falou.